VAMBORA! AGORA! Não! Aran! Aran, vai atrás de seu terá rápido! Ele tá com os juízes! Vai atrás de Sagai também pra tratar sua ferida! Calma Aran, calma, calma! Segura, segura a ferida! Calma, calma! Tá vindo, gente? Calma! Agora é oficial. O Dias, qual é a sensação? Se por acaso acontecer alguma coisa, eu conheço aqui. Vai ter uma cópia no templo de Elisaba. Senhor Terá! Rápido! O senhor precisa ir pro estábulo! Mas o que aconteceu, Niji? É o senhor Aran. Foi muito grave. Eu vou atrás de Sagai! Calma Aran, seu pai deve estar chegando. Niji tá voltando com o Sagai também. Calma, segura! Não, meu filho! Médico! Traga o médico! Rápido! Rápido! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Mãe! A riqueza nenhuma no mundo vale a confiança de quem te ama. Eu gostava mesmo de falar. Calma, meu filho, calma. Calma, se você for, não fala nada. Não fala nada. Calma. Não fala nada. É só... Eu nunca pensei que um dia eu me sentiria assim. Assim como? Tão poderoso. Você merece, meu amor. Você merece. Meu filho, me perdoe. Muita essa pessoa não tem. Eu faço isso. É a chance de você. Meu filho, fala comigo! Meu filho, amor! Meu filho, fala comigo! Meu filho! Meu filho, amor! Não, 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 não. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Mil sidor. Amém. Abrão? Filho? Fala. Eu aguento. Eu aguento. Ele tá morto, né? Eu aguento. 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 Não, 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 não. Pelo menos deuses. E Terá. O Senhor Terá está devastado, Pai. Eu nunca vi ele sofrer tanto assim. Que tragédia. O Senhor Terá. O Senhor Terá. O Senhor Terá. Amém. 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 Aqui estão as mulheres para preparar o corpo. Se vocês quiserem, eu também posso ajudar. Não, não toque no meu filho. Saio tudo isso daqui. Saio! Amém. 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 Foi uma grande perda para todos nós. Guaro era como um filho para mim também. Que mana tão forte o coração do Senhor e o ajude a superar tudo isso. Sinto muito também pelas suas perdas. Aya, Charu e a Taberna. Obrigada. Não está sendo fácil para ninguém. O que você já sabe como fazer para sobreviver? A gente ainda não sabe. Então venha trabalhar para mim. Mesmo? Qualquer a faria. Ele jamais deixaria os sogros desamparados. Muito obrigada, Senhor. Terá. Muito obrigada. Nós aceitamos sim a sua oferta. Eu não consigo imaginar a sua dor amada. Ao mesmo tempo eu sei que você é a única capaz de consolar terá um momento como esse. Me desculpa, por favor. Me perdoa de verdade. Eu fui tão egoísta. Eu fui tão egoísta. Durante todo esse tempo. Eu fui tão egoísta. Eu fui tão egoísta. Você não tem culpa de nada. De nada. Você é tão egoísta. Eu não consigo imaginar a aus�idade que nós podemos acabe. Eu fui tão egoísta. Oh, não se preocupa, tá? Eu vou cuidar de você.